E em Guararapes, um homem invadiu três lojas nesta madrugada no centro da cidade. Imagens do circuito de segurança de uma dessas lojas está ajudando a polícia a localizar o bandido. Foi por volta das 5h10 desta madrugada. O homem estourou o vidro desta loja de R$ 1,99 com uma machadinha. Nas imagens do circuito interno de segurança, é possível ver que ele vai direto para o caixa à procura de dinheiro. O bandido vai colocando o que encontra nos bolsos. Ele ainda revira a gaveta e consegue furtar R$ 200 em moedas. De lá, ele seguiu para uma sorveteria, onde também estourou o vidro, mas não levou nada do local. Cerca de dois quarteirões à frente, o criminoso agiu da mesma forma em outra sorveteria. E após estourar o vidro da entrada do estabelecimento, ele apenas consumiu algumas balas e foi embora. De acordo com a polícia, já existe um suspeito que está sendo procurado. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que no ano passado, 270 furtos foram registrados na cidade.